As pessoas passavam e eu ficava pensando Como será que é a vida dessa pessoa? Como será que é a casa dela? O que será que ela faz quando ela acorda? Tá ligado? E aí eu comecei a enxergar mais humanos do que só pessoas passando Isso me fez bem, sabe? Eu acho que isso é um exercício que as pessoas deveriam fazer, assim De olhar pro outro como humano Qual é a história dessa pessoa? Sabe? A gente tem que pensar Se a gente viveu tudo o que a gente viveu pra chegar até aqui Imagina tudo o que aquela pessoa viveu pra chegar até ali Eu tive a manha de lidar com tudo isso E me tornar uma pessoa que tá construindo uma família Encontrei uma pessoa que tem muito em comum comigo E a gente tem ideais em comum Então a gente caminha individualmente, lado a lado, sabe? E aí agora tô numa fase de gestação Então assim, é uma fase de muito aprendizado também E acho que a minha maior responsabilidade é criar um bom ser humano pro mundo Tá ligado? O cara que vai... Que não vai andar no flow sem querer pensar Que vai tentar ter o pensamento que vai trazer uma diferença positiva, sabe? E hoje em dia a gente vê discurso que não é diferente do que a gente lê e fica sabendo Por exemplo, na época do nazismo com o Hitler Tá ligado? Que todo mundo fala disso, todo mundo, meu Deus Só que ninguém para pra ver que isso acontece de uma forma mais diluída Mas acontece com a intolerância que se prega Com o nego no poder, dentro lá no meio do governo Fala com o discurso homofóbico ou racista Tá medo de ver Bolsonaro no poder querendo ser presidente Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem Com a intolerância que se prega Com o nego no poder, dentro lá no meio do governo Fala com o discurso homofóbico ou racista Tá medo de ver Bolsonaro no poder querendo ser presidente Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem É isso O discurso de ódio não vai me convencer nunca Porque não é por aí A opção sexual do outro cara é diferente da minha Então eu tenho que odiar ele, pelo amor de Deus Que coisa mais estúpida, sabe? Tá te faltando um problema de verdade Ou então você tá precisando olhar pra você mesmo Que na verdade você tá com vontade de ser igual a ele, tá ligado? E aí isso tá te deixando puto Hoje em dia eu me coloco muito mais que antigamente Que eu tinha um pouco de medo de desagradar, tá ligado? Mas não, cara, não dá pra ter medo de desagradar O que tem que ter medo é do mundo como é que tá Eu, eu sinto Eu, eu sinto Eu, eu Eu, eu Eu, eu